E olha só, em maio, o Paraná foi o estado que mais contratou mulheres com carteira assinada. Foram quase 5.400 vagas, então, ou seja, 35% de todas as contratações que foram feitas em todo o país. É muita coisa, só que a mão de obra feminina ainda é uma minoria no mercado de trabalho. Na comparação com os homens, elas ocupam um pouco mais de 40% do total de ofertas disponíveis. Elas não estão ocupando só as cadeiras na agência do trabalhador. Também estão alcançando as vagas de trabalho. Os dados da Rede Cine mostram isso. O Paraná é o estado em todo o país que mais assinou carteiras para mulheres em maio de 2023. Sozinho, o estado corresponde a 35% de todas as contratações do Brasil. Segundo a Rede Cine, que acompanha o Cadastro Nacional das Contratações, o estado do Paraná vem apresentando um índice de crescimento ao longo dos últimos anos. Em maio de 2023, o número subiu para mais de 5.300 mulheres trabalhando de carteira assinada. A milícia percebeu isso. Há duas semanas, saiu de Santa Catarina e veio até o Paraná em busca de emprego. Na Venezuela, ela é formada em administração, mas no Brasil está aceitando qualquer oferta de trabalho. Aqui me deu conta de que há muitas oportunidades de emprego. Há muitas empresas, há muito comércio. Já a Viviane faz parte das estatísticas positivas. Está há cinco meses no novo emprego. Já começou na área de gestão, em uma hamburgueria. Mesmo animada com a nova oportunidade, ela lembra, é preciso avançar ainda mais e quebrar preconceitos. A valorização da mão de obra feminina, ela tem ficado muito em destaque. E com isso, todas nós, não necessariamente num cargo de gestão, mas todas nós mulheres, a gente está conseguindo ganhar o nosso espaço. É a busca constante de qualificação, de aperfeiçoamento. Também as mulheres com interesse muito grande de melhorar a qualidade econômica das suas famílias. Não por uma questão de cotas, mas por mérito mesmo, está trabalhando de igual para igual junto com os homens nesse cenário. Olha, uma dica importante para quem está em busca de emprego é manter o cadastro na rede Cine sempre atualizado. Isso pode ser feito pela internet ou com a ajuda de algum atendente de uma agência do trabalhador. E as agências estão espalhadas por todo o estado do Paraná.